Olá, meu nome é Celia Marques e o vídeo de hoje é sobre dentadura. Tem como fazer uma dentadura que eu pareça mais jovem? Mas já convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos que ajuda muito o canal a crescer. Tem como tá fazendo uma dentadura que você aparenta ser mais jovem, que você não esteja usando uma dentadura? Sim, eu vou dar exemplo da minha dentadura, né? Como é que foi feito e por ela você pode estar conversando aí com o seu dentista, né? O dentista que você for, no caso, fazer a sua dentadura. No caso da minha dentadura, olha só, vou pôr esse daqui pra vocês terem uma noção. Ó, esses dois dentes aqui, ele é um pouco maior. Dá uma olhada, ó. É coisa de milímetro, tá vendo? Ó, é milímetro maior do que esse aqui, ó. Então, ele aqui é um pouquinho maior que esse daqui. E esse daqui, ó, pode ver que ele tá até um pouquinho encavalado, né? Em cima do outro dente. Dá uma olhada, ó. Ó. Tá vendo? Então, o segredo pra você fazer uma dentadura que você parece um pouquinho mais jovem não é fazer aquele dente piano, retinho, né? O legal é você fazer esses dois aqui, ó, um pouquinho maior e esses aqui menor. De preferência, pode fazer essa entortadinha aqui, ó. Ó. Pode ver que ele não tá certinho, ó. Ó. É como se ele estivesse encavalando em cima dos dois. Ó. E esse aqui, milímetro, ó. Em cima, é pra baixo. Poderia ter ponhado um pouquinho maior? Poderia. Ia ficar mais natural ainda, ó. Só que daí eu posso também correr o risco de ficar com aquele dentro de coelho. É por isso que é muito interessante você fazer a prova do dente, né? Quando você faz a prova do dente, você vai observar se tá legal a altura. Eu achei legal essa altura pra mim. Mas eu poderia, sim, ter pedido pro dentista descer um pouquinho mais. Esses dentes da frente, né? É... Pouquinha coisa a mais. Daí eu ia parecer até mais jovem ainda e a dentadura ia ficar até mais natural. Mas a dica é essa. Esses dois dentes aqui da frente, um pouquinho maior do que... Ó. Tá vendo? Ó. Do que esse daqui. Esse aqui bem menor. E as presas, ó. Não tá aquela presa aberta. Tá bem? Quando eu dou sorriso, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Dá pra ver só a lateral. Não dá pra ver aquele dente... É... Ó. Inteirão aqui do lado, ó. Ó. Então, pra você parecer um pouco mais jovem, deixa grande aqui, menor aqui. Se puder, dá uma cala encavaladinha, fica até mais natural. E esse daqui não muito aberto, abertão. É... Fica só quando... É... Só pra ver as pontinhas, ó. Quando você dá sorriso, ó. 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 Pegando de lateral, né? É... Não dá pra ver aquela presa inteira, sabe? No caso, quando eu dou sorriso, ó. Você vê a lateralzinha dela, né? Porque ela foi colocada pra ficar só vendo a lateral. Senão fica com um sorriso muito abertão, ó. Então, ó. O menor. O maior. Esse aqui tá encavalada. Pouquinha coisa. Ó. Não tá aquele dentinho retinho, aquele dentinho piano, entendeu? Por quê? Porque quando a gente é novo, geralmente esse dente aqui é maior mesmo, ó. Conforme vai passando a idade, a gente vai desgastando. E esse aqui fica gasto, tá vendo? Vem gastado. Daí, é... Dá aquela aparência de uma pessoa envelhecida. Mas a dica pra fazer uma dentadura. Pra você parecer um pouquinho mais jovem. Um sorriso mais jovem. É essa. Esse daqui. Maior. Menor. E a presa, se for mulher, não aquela presa abertona assim, entendeu? Faz uma presa que fica desse jeito, ó. Entende? Que dá pra ver só as lateraisinhas. É... Quando você dá aquele sorriso. Em vez de dar aquela presa que você veja ela todinha desse jeito aqui, assim, ó. De frente, sabe? Entendeu? Tá dura que quando você dá aquele sorriso, você vê essa presa inteirinha aqui, ó. Entendeu? Você não vê só essa lateralzinha aqui, ó. Você vê ela inteira, né? Então, essa é a minha dica. É lógico. Você vai fazer a prova de cera. Você vai olhar, né? Pra ver se não tá muito o dente... Muito pra baixo. Pra você não ficar com aquele dente de coelho também, né? Porque você vê que aqui, ó. Ó. É milímetros. É coisa bem pequenininha. É bem sutil. Mas não tá retinho, entendeu? Aqui tá um pouquinho maior. E isso que faz a diferença do sorriso ficar mais natural. Dá uma olhada. Porque não é aquele dente piano. Se você gostou da minha explicação, compartilhe. Deixe nos comentários o que você acha que deve fazer na dentadura para parecer mais jovem, sorriso mais jovem. Dê aqui as suas dicas. Claro que isso aqui é a minha opinião. É a minha dica, né? Pra você fazer uma dentadura e ficar top com sorriso legal. Ó. Até mais. Tchau.